Isso só vai nos levar ao fracasso. Fecha os olhos. Imagina que eu tô aí. Imagina o beijo que eu tô te dando. O resto você vai ter que imaginar sozinho. A coisa que eu sei é que eu preciso te ver. Vai fazer o que no dia da festa? Ficar em casa. Uma festa de São João não vai fazer mal a ninguém? Me avisa se mudar de ideia. Ou de desculpa. Adivinha quem voltou? Sei lá, Spice Girls? Ares Hidalgo. Não vai me dizer oi? Pra onde nós vamos? Vamos sair de férias. Senti saudade, sabia? Tá fazendo o que aqui? Oi! Meu namorado convidou a gente. Esconder o que a gente tem é ridículo. Acha que seus irmãos são idiotas? E onde que ele tá? Não faço ideia. Como é que tá lá em Estocolmo? É fácil se deixar levar quando tá tudo bem. O que tá fazendo aqui? O Ares falou de você o ano todo. Você tem muita sorte, Raquel. Os namorados vão e vêm. Mas os amigos ficam pra sempre. Para de agir como um idalgo e comece a agir como um namorado. Eu tinha a sensação de que você tinha seguido com a sua vida, Raquel. Verdade ou bem? Olha, se a gente se perdeu um pouco nesses meses, a gente vai se procurar até se encontrar.